Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Sou o Cristiano, você está no canal da Anônimo E hoje mais um vídeo de Faça Você Mesmo pra vocês aí Esse aqui é o meu aspirador de pó E ele simplesmente parou de ligar Então Olha a vinheta, deixe seu like Não esquece de se inscrever aqui no canal E vamos lá consertar esse bicho Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui É o problema, tá certo? O que acontece com o aspirador? É legal, ele chupa o fio Tipo na tomada, né? Vou pôr ele aqui Vou apertar o botão power Olha só Nada acontece Não funciona, seu Averino O que? O aspirador não funciona mais Não dá mais pra limpar o carro Não dá pra limpar mais nada, né? Mas tá no meu look, gente O look me deixa Então eu vou tentar pelo menos consertar esse bicho Como todo bom trabalho manual Dá um trabalho bom mesmo Eu te soltei o parafuso aqui Tirei a roldana Tô tentando com várias chaves aqui Mas nenhuma consigo Desrosquear o que tá nesse buraco aqui Tem dois buracos só Em teoria seria fácil, né? De abrir, mas Ele tá meio sujo, né? Eu acho que a sujeira também Deve ter colaborado pra ele falhar O voldo é o palpite que talvez seja o fio Que esteja ruim Mas eu não sei Aqui tem um parafuso que a gente joga pro lado aqui, ó E aí ele abre É, então Mas é depois que eu ia tirar esse parafuso E aí ele sai essa tampa aqui, ó Puxa a tampa aí, seu venho Pra gente tirar ela Deixa eu ver aqui Como é que é esse mecanismo Vamos ver como é que é O mecanismo para retirar a tampa Esquisito Ah, entendi Você puxa aqui É isso? Eu não sei como tirar essa tampa Peraí É aqui, ó A gente enfia lá no fundo aqui, ó E ó Ele sai, tá vendo? Viu só? Como é fácil Tiramos aqui, ó A tampa Vou aproveitar pra dar uma higienizada também nele Que tá bem sujo, né? O voldo mostrou Tem mais buraco aqui 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 também É com a galera Vou colocar essa máscara aqui Porque tá foda É muita poeira, mano Dá uma vontade de espirrar, véi Mexendo nisso aqui Parece que eu tenho um parafuso encravado Que não quer sair de jeito nenhum Por enquanto só saiu um parafuso Olha o estado dele Fez um jardim único só Esse aqui não quis nem sair Esses trampos manuais Mas assim São complicados de fazer, véi A gente faz, faz, faz Parece que não dá resultado Olha só Olha só o estado do parafuso galera Desse jeito Não há santo que consiga retirar ele dali Olha só Não existe mais Local pra chave pegar Provavelmente isso aqui já foram tentar abrir antes de mim ainda Não existe mais cabeça do parafuso Aqui já dá pra gente ver, né? Olha só Acho que pegou umidade Danificou Soltou tudo Tá bem ruimzinho mesmo Por dentro Claro que eu vou dar uma limpada, né? Pra ver se Sei lá Se consigo resolver Esse parafuso aqui não saiu de jeito nenhum Não sei o que eu vou fazer com ele Talvez eu deixe aí mesmo Acho que já dá pra acessar aqui dentro Mas agora eu vou ver se eu dou uma limpadinha nele Pra ver se Sei também se tem algum tipo de De Fusível Alguma coisa assim Deixa eu tirar o live aqui Meu avô falou que talvez possa ser isso daqui também, ó Olha como ele tá molenga aqui, ó Tá vendo? Talvez esteja rompido Isso aqui é fácil Eu posso cortar e ligar ele na tomada Pra testar Mas eu queria ver se ele tinha algum tipo de fusível Ô caralho Os aparelhos eletrônicos Às vezes eles têm uns fusíveis, né? Olha só, cara Agora eu descobri Por que meu fio é tão curto Ele tá simplesmente Enrolado aqui, ó Enganchado Olha só que coisa interessante Isso aqui é só Encaixado Já consegui soltar o fio Já vi que ele é bem maior Do que eu tava acostumado E ele tem aqui, ó Dois conectores Que levam pra cá a energia Que é onde vai alimentar a bobina do motor, né? Agora olha como tá oxidado isso aqui, velho Nem precisa surpreender que não funcione mais Até aqui também Talvez possa haver um mau contato aqui Que é o botãozinho de ligar ele Né? Ou talvez até aqui mesmo Ou talvez ainda aqui Então Primeiro o que que eu vou fazer Eu não localizei nenhum tipo de fusível aqui, tá? Então Seria a minha primeira aposta Seria um fusível queimado Mas parece que esse aparelho não tem fusível Então talvez se eu cortar isso aqui Cortar esse plugue fora E ligar os fios na tomada Pra gente ver se ele liga Esse vai ser o primeiro teste Aliás, o primeiro teste que eu vou fazer É ligar ele na tomada agora Porque de repente só nessa mexida aqui, né? Pode ser que Sei lá Pode ser também que tenha entrada, né? Sujeira dentro do motor E aí talvez limpá-lo seja a melhor alternativa Eu fiquei com um pouco de receio de tirar isso aqui Eu achei que isso aqui era aqueles que o Tonela usa Aquele negócio que derrete, saca? Pra eu poder isolar, mas não É só uma tapinha mesmo Então é só puxar e tirar Tanto aqui Quanto esse daqui, ó Do botão A gente vai tirar os quatro Que aí consegue tirar o motor Pra poder tentar limpar ele Que senão tem que Pegar outro motor desse Sei lá Quanto será que custa o motor dele? Galera Pelo nível de oxidação disso daqui Olha só Isso daqui até que não estão tão oxidados, mas Olha esse motor, velho Nossa, que susto, Cristiano Olha como tá isso Gente Esse motor aí Tá enferrujado, velho Tá parecendo aquelas máquinas da Revolução Industrial Olha só Totalmente oxidada Acho que já era esse motor E com isso acho que já era o aspirador também Mas eu vou tentar Sei lá, velho Olha só Olha para isso, cara Totalmente oxidado Claro, né Já teve vezes De eu aspirar certas coisas com isso aqui Talvez não fossem para ser aspiradas com ele, né Os contatos ali ainda estão inteiros Mas esses aqui do motor Totalmente zoado, velho Mas esse aspirador já deve ter uns 10 anos de uso Eu acho Sei lá Era de um amigo que foi parlando Eu ajudei ele na mudança Aí ele me deu Abraço, Eda Não sei se você tá assistindo esse vídeo aí E aí ele ficou comigo aí por todos esses anos Até que ele parou de fuzir Aqui temos um fuzil, olha só Não sei se ele tá rompido Mas O palpite maior aqui é que seja isso Já testei ele Liguei ele direto Aqui, ó Nesse fio, né Liguei ele na tomada Para ver se rodava Deixei ele bem longe Mas não voltou Então Talvez seja isso aqui oxidado Parece aqueles contatos de carro Talvez seja isso Seja oxidado Também está, né Ou talvez seja o fuzil Aqui que a gente tem que Retirar Esse negócio E poder ver se ele não tá rompido Olhando assim parece que não Nessa chapinha aqui, tá vendo Mas vai saber O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, aqui Isso aqui é uma ponta Da bobina Isso aqui é a bobina Enroladinha aqui Bonitinha Eu tirei o fio, né Não, foi de propósito Mas ele acabou saindo O fio da ponta Da bobina Aqui, ó Vamos só E ele simplesmente vai aqui dentro E é o que faz a ligação da energia, né Pra poder entrar dentro da bobina aqui Pra poder fazer o campo magnético Vocês vejam aqui dentro Que tem um ímã, olha só É o ímã junto com essa bobina aqui Que ela atravessa lá por dentro Faz isso aqui girar em altíssima velocidade E aí essas pás aqui Elas vão rodando nesse sentido aqui Elas vão puxando o ar E gera toda aquela pressão Você imagina a velocidade Que isso aqui tem que rodar, né Pra gerar a pressão Que ele gera No aspirador, né Então Ah, provavelmente Alguém que saiba consertar motores Aí, desmontar e consertar Talvez consiga me ajudar nisso Vou ver se eu encontro aqui Alguém especializado nisso Pra poder fazer isso Que não é muito diferente De um alternador de carro De um Motor de partida de carro, né Não sei se pra esse motor aqui Você vai ter algum tipo de reparo disponível Também vou olhar o preço dele, né Mas a princípio Não sou capaz de resolver Esse problema sozinho Então é isso aí, galera Vocês aprendem a desmontar o aspirador Acho que vai virar uma minissérie Se eu conseguir ou não Resolver esse problema, né Porque de fato É um grande azar isso aqui Que dá problema logo agora Na quarentena, né Quarentena, pô Você tá em casa Aí você dá uma lavada no carro Você dá uma polida nele, entendeu Passa o tempo, né E também na quarentena Tá tudo fechado Então Quem que vai consertar isso aqui, tá ligado Eu nem sei se isso é consertável, saca Eu vou até olhar aqui Um preço Um motor desse aqui No Mercado Livre Vamos ver quanto é que é Vamos procurar aqui o motor Motor do aspirador De pó Electrolux Quanto será que é, hein Vamos ver Vamos ver Mercado Livre Tem várias Americanas Caralho, tem até americanas Vamos ver aqui no shopping Motor do aspirador Por R$90 Caralho R$80 R$85 R$65 R$65 É que eu não sei, né Se serve O do meu Eu tenho certeza que é esse aqui Da Electrolux Da Electrolux Tá vendo só Inclusive ele É um pouco diferente Desse que eu tenho Porque o que eu tenho Não tem isso aqui Vocês viram aí, né Não tem essas ranhuras Tem uma borracha em volta Mas Não sei se ele serve não R$89 Agora vamos ver aqui O preço do aspirador Ai meu Jesus Cristo Aspirador de pó R$197 Um bem melhor que o meu R$179 Caralho R$791 Puta que pariu, velho R$500 R$253 Quantos watts será que é o meu, hein Deixa eu ver aqui O meu é muito bom R$1.200 watts Nossa Tem até uma barata Dentro do aspirador de pó, velho R$1.200 watts Então seria uns R$200 O aspirador novo, né Vamos ver o usado, né, mano Claro que eu não vou comprar o usado Só pra ter uma ideia Que eu vou gastar R$90 Pra reparar Mais R$200 R$150 Vamos usar R$200 Então quer dizer Tá caro, né R$160 R$160 R$15,00? 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 Não sei Então por enquanto eu vou ficando por aqui Não vou trocar o motor dele, né Mas nem tenho certeza se é o motor que tá ruim Tenho certeza mesmo Eu teria que ligar direto aqui Mas eu não sei como fazer isso direito Até liguei, né Mas vai que esse fio aqui Pode ser que ele esteja com mau contato, né Então Vamos ficando por aqui O grande Conteúdo agregado desse vídeo É que Vocês viram aí como desmontar um aspirador Descobrir que o preço do motor do aspirador é R$90 E também Que o aspirador novo custa R$200,00 Beleza? Vou ficando por aqui Deixe seu like Deixe de se inscrever aqui no canal Tem outros vídeos de eu faço você mesmo Tem poucos, né Porque ultimamente Eu tenho preferido não fazerem as mesmas coisas Depois do Gugu, né Que morreu aí Intentando fazer ele mesmo A boa coisa Às vezes pagar pros outros Que é melhor, né Que aí você se poupa de certas coisas Porque eu sou cabaço Eu não sei fazer isso aqui direito Só pra soltar o parafuso aí, né Demorou pra caralho Mas por outro lado Isso é uma prova A gente só conseguir Qualquer um consegue desmontar, né Agora nem sempre a gente consegue resolver os problemas aí Se chegasse uma peça dessa aqui nova Eu saberia colocar ela aqui E fazer o negócio funcionar de novo Vou ficando por aqui Um forte abraço E não percam nossos próximos vídeos aqui do canal Beleza? Sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo E esse foi mais um vídeo aí De Faça Você Mesmo E aí 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 Exactly